Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro visita Hungria e assina acordos nas áreas humanitárias, de defesa e de recursos hídricos. Governo Federal libera saque e calamidade do FGTS à população de Petrópolis e envia equipes para ajudar as vítimas do temporal que atingiu a cidade. Volta às aulas! Fiocruz orienta para o retorno seguro e como se proteger contra a Covid-19. A edição desta sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro fez sua primeira visita oficial à Hungria e participou de uma série de compromissos. Entre eles, encontros com o presidente húngaro, visita ao parlamento e reunião bilateral com o primeiro-ministro, Victor Orbán, quando foram assinados acordos nas áreas humanitária, de defesa e recursos hídricos. Pouco antes das cinco horas da manhã, horário de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Budapeste, capital da Hungria. No Palácio Sandor, residência oficial, foi recebido pelo presidente do país, Yano Zader, como a cerimônia de boas-vindas e o hino nacional dos dois países. Em seguida, no Palácio Carmelita, foi recebido pelo primeiro-ministro húngaro, Victor Orbán. Foram celebrados três acordos de cooperação nas áreas humanitária, de defesa e de recursos hídricos. Victor Orbán destacou a importância do livre comércio e agradeceu o interesse do presidente Jair Bolsonaro em ajudar a manter a paz na Europa. O presidente Bolsonaro fez questão de enfatizar o bom relacionamento com o governo húngaro. Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Pequenos, levamos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras. Deus, pátria, família e liberdade. O presidente Bolsonaro visitou também o parlamento húngaro, onde foi recebido pelo presidente da Assembleia Nacional, Laszlo Ková. A Hungria é um país com economia de alta renda e alto índice de desenvolvimento humano. O turismo tem sido um fator de crescimento econômico. Todos os anos, cerca de 10 milhões de pessoas visitam o país. Mais de 90% da economia do país vem das exportações. Para o Brasil vão máquinas, veículos e produtos processados. E do Brasil vem principalmente couro, tabaco e componentes industriais. A Hungria faz parte da União Europeia e da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o presidente Jair Bolsonaro chega a Petrópolis, no Rio de Janeiro, daqui a pouco, após regressar de viagem oficial à Europa. Ele vai sobrevoar a região serrana do Rio de Janeiro, atingida pelas fortes chuvas nessa semana. Quem está em Petrópolis e traz mais informações ao vivo para a gente é o repórter Maurício de Almeida. Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. Como você pode perceber, voltou a chover aqui na cidade de Petrópolis. O avião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai pousar daqui a pouco, às 8h30 da manhã, na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Lá, o presidente vai embarcar um helicóptero para sobrevoar a cidade. Depois, ele vai se reunir com o prefeito de Petrópolis e também com o governador do Rio de Janeiro para detalhar toda a ajuda que o governo federal vai prestar para a região atingida pela enchente. Jair Bolsonaro já anunciou que vai ser liberado o saque emergencial do FGTS. E o Ministério do Desenvolvimento Regional já destinou R$ 2 milhões para Petrópolis. O exército também vai ajudar na reconstrução da cidade. No fim da manhã, o presidente da República vai fazer um pronunciamento detalhando tudo o que o governo federal vai fazer aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Até o momento, 117 pessoas morreram nessa tragédia e outras 100 permanecem desaparecidas. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, o governo federal já enviou para Petrópolis equipes das Forças Armadas e do Ministério da Saúde para ajudar as vítimas do temporal que atingiu o município. A Defesa Civil Nacional e policiais rodoviários federais também estão na região serrana do Rio. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou áreas atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis nessa quinta-feira. Segundo ele, equipes do Ministério estão trabalhando na região para reforçar a estrutura local do Sistema Único de Saúde. Já há uma equipe do Ministério da Saúde aqui, da Secretaria de Vigilância e Saúde, trazendo os insumos estratégicos para fortalecer o atendimento da população. Mas a Força Nacional, a equipe da atenção primária, também vão se somar aos esforços do Estado e do município para a questão da assistência à saúde. O ministério enviou dois kits de apoio com cerca de 500 quilos de material. Cada kit tem 32 tipos de medicamentos e 16 insumos preparados para serviços de emergência. Uma das preocupações do governo são os danos causados pela chuva nas unidades de saúde da região. Há cerca de 13 unidades básicas de saúde que têm problemas. Uma UPA que foi desativada em função de um desabamento que houve próximo à UPA. Ambulâncias do SAMU que foram avariadas. Desde quarta-feira, uma equipe da Defesa Civil Nacional está na cidade para acompanhar as ações de socorro. Forças Armadas e Polícia Rodoviária Federal também atuam na região. Nessa quinta-feira, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública de Petrópolis. Para restabelecer a mobilidade, garantir a coleta de lixo na ponta, garantir que a Enel possa também estar atuando para restabelecer a luz. Ainda tem 5% da população sem luz. Os serviços básicos precisam voltar a funcionar. E nessa quinta-feira, a Marinha iniciou a montagem de um hospital de campanha para atender a população de Petrópolis. Serão 12 leitos de enfermaria e duas unidades de terapia intensiva. O local também vai contar com dois leitos pós-operatórios, um centro cirúrgico e três estações de atendimento ambulatorial. Reduzir o número de casos e de mortes pela tuberculose no Brasil são as principais metas de um plano nacional lançado pelo Ministério da Saúde. Em 2021, cerca de 64 mil pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. Para enfrentar a doença no Brasil, o Ministério da Saúde aprovou o plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública. As metas são Reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Reduzir o número de mortes pela doença para menos de 230 mortes por ano até 2035. Entre as medidas previstas no plano está a distribuição de novos medicamentos contra a tuberculose, a realização de exames, o fomento à pesquisa e a ampliação dos equipamentos para diagnóstico na rede pública. A tuberculose é causada pela bactéria conhecida como bacilo de có. A doença afeta principalmente os pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. A transmissão acontece por via respiratória, pela eliminação de gotículas produzidas pela tosse, fala ou espirro. A doença tem cura e o tratamento é feito apenas no SUS, mesmo que o paciente tenha o diagnóstico na rede particular. Para esta médica pneumologista, é fundamental que também se dê atenção às pessoas que vivem próximas de pacientes com tuberculose. A gente vê o paciente que está com tuberculose, mas a gente deixa muito de lado os contatos e aí isso é uma cadeia que não acaba. Diagnosticada com tuberculose em 1998, Ellen precisou passar pelo tratamento duas vezes por conta de uma recidiva. Você não deve abandonar o tratamento. É difícil, é complicado, é doído. Tem um abandono moral, tem um abandono social, tem todo tipo de abandono que o ser humano possa sofrer, mas não abandona o seu tratamento. O leilão da Companhia Docas do Espírito Santo será realizado no dia 25 de março na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. Essa será a primeira desestatização portuária da história do país. O edital de licitação prevê a transferência do controle da companhia e a concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho. A desestatização da CODESA, a Companhia Docas do Espírito Santo, nada mais é que tirar o controle da empresa das mãos da administração pública, dando concessão a um investidor com o direito a administrar o porto e explorar a infraestrutura já existente nos portos de Vitória e Barra do Riacho. Todo esse processo já foi aprovado pelo BNDES e o leilão será no dia 25 de março. No momento de crise, no momento de restrição orçamentária que o país vive, é a atração de investimentos privados que vão ser trazidos com esse modelo que traz a iniciativa privada para o negócio de gestão dos nossos portos pelo país. A empresa que assumir a companhia Docas terá contrato com duração de 35 anos. Também estão previstos investimentos de quase 335 milhões de reais e mais um bilhão de reais para custeio de despesas operacionais. O objetivo do governo federal, com o leilão, é atrair parceiros privados com capacidade técnica, operacional e financeira para gerar cerca de 15 mil empregos. A expectativa é que com o crescimento que haverá com um modelo de gestão muito mais moderno e eficiente, que essa conta de investimentos obrigatórios seja em muito superada pelos investimentos de fato realizados pelos concessionários. A Fiocruz publicou uma nota técnica com orientações para o retorno seguro às aulas presenciais nas escolas. As recomendações levam em conta a variante Ômicron da Covid que circula no país. A Ana Júlia mora em Brasília e não via a hora de voltar para a escola e reencontrar os professores e amigos. Depois de ter ficado pouco mais de dois anos no ensino remoto, ela comemora o retorno às aulas presenciais. Eu senti falta da conversação com o professor e com os alunos e a interação é bem melhor que o aprendizado até. E para garantir a segurança dos alunos na volta às aulas presenciais, em meio à disseminação da variante Ômicron pelo país, a Fiocruz emitiu uma nota técnica com orientações sobre o isolamento, protocolos sanitários e fechamento das escolas. Adultos e crianças que não têm contraindicação para o uso de máscaras e que estejam com casos leves ou moderados da doença, devem ficar isolados por 10 dias a contar do início dos sintomas. Eles só podem retornar à escola se não apresentarem mais nenhum sintoma e não tiverem tomado remédio para a febre nas últimas 24 horas. Se o teste for repetido no quinto dia e der negativo, o isolamento pode ser reduzido para 7 dias. Quem testar positivo, mas estiver assintomático, deve ficar isolado por 5 dias a contar do resultado, desde que o novo teste no quinto dia também dê negativo. Caso dê positivo, o isolamento se estende para 7 dias. O uso de máscara é fundamental no retorno. Ainda segundo a nota, o uso de máscara, a ventilação adequada nas dependências da escola, o distanciamento social, a higienização das mãos e o esquema vacinal completo, incluindo a terceira dose para crianças, adolescentes e adultos, são fundamentais para prevenir a Covid-19 e diminuir a transmissão no ambiente escolar. Uma turma com aulas presenciais só deve ser fechada em último caso, se forem confirmados três diagnósticos ou mais da doença ou se houver um surto local. Já o fechamento da escola só deve ocorrer por recomendação das autoridades sanitárias locais. A oportunidade de vacinarmos as crianças acima de 5 anos e adolescentes que já vínhamos fazendo é a garantia de que as atividades possam não só retomar, mas serem mantidas de forma presencial. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você. Nos vemos na segunda-feira. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri